Olá seus loucos pelo Cruzeiro, aqui quem fala é Paulo Jalles do canal Unidos pelo Cruzeiro trazendo aqui o giro de notícias aí do nosso Cruzeiro Cabuloso e os destaques aí da notícia na ação é sobre a venda do Renato Kaiser para o Atlético Paranaense sobre também o ex-técnico Rogério Senne né que saiu aí do Cruzeiro ano passado, na temporada passada e não recebeu nenhum centavo vamos falar também um pouco aí sobre o pós-jogo né de mais uma derrota do Cruzeiro aí no Campeonato Brasileiro da Série B após aí a dificultação aí do time Atlético Goianiense time que o jogador Renato Kaiser estava emprestado o Cruzeiro enfim oficializou neste sábado na ação a venda aí do jogador para o Atlético Paranaense o jogador vai estar saindo aí por 5 milhões onde o Cruzeiro vai pegar uma parte desse dinheiro é em torno aí de 3 milhões e 800 mil é um dinheiro que vai chegar num momento bom né a gente sabe que hoje o Cruzeiro financeiramente não está bem mas é um dinheiro que entra né nos cofres do clube para estar ajudando principalmente aí em pagamentos aí referente à folha salarial dos jogadores e direção técnica aí e sobre o ex-técnico Rogério Senne na ação ele nessa semana falou que quando depois a saída do técnico aí do Cruzeiro ele não recebeu nenhum centavo e logo em seguida né a direção ali do Cruzeiro logo entrou em contato ali com o ex-técnico e ele né se deixou claramente ali para estar conversando com os dirigentes com isso acredito que o Cruzeiro ali deve ver né a possibilidade de estar fazendo um pagamento né pelo tempo trabalhado no Cruzeiro que ele fez ali tentando ele também chegou a falar que se estivesse no comando do Cruzeiro até no final da temporada passada ele não tinha deixado o clube, o Cruzeiro cair para a Série B eu também acredito na ação se ele naquela época não tivesse saído a gente sabe que apesar que a saída dele foi muito referente após alguns comentários de ex-jogadores fez essa saída dele a gente sabe que ele poderia ter sido sim totalmente não ter deixado o clube cair naquela época eu acredito que se ele tivesse ficado no comando o Cruzeiro hoje estaria na Série A na ação e bora falar aí do pós-jogo né mais uma derrota aí do Cruzeiro no campeonato brasileiro da Série B contra o CSA o Cruzeiro perdeu neste sábado aí na ação por 3x1 é na décima rodada então o Cruzeiro aí chega depois aí da décima rodada com 8 pontos na décima quinta colocação e nesse jogo na ação a gente vai falar alguns detalhes de alguns jogadores que não foram bens né pra mim a maioria não foi bem neste jogo aí mas o Cruzeiro chega ali em décimo quinto colocado no campeonato brasileiro da Série B e com risco né talvez aí dependendo de alguns resultados que ainda de alguns jogos que ainda não finalizou a rodada o Cruzeiro possa estar dependendo até entre os 4 né que disputa ali pra não cair na Série C do campeonato brasileiro e o Cruzeiro nesse jogo na ação ele teve uma posse de bola enorme apesar que né dessa posse de bola o Cruzeiro não conseguiu concluir em gols essa posse de bola apesar que fez um gol né com Matheus Pereira que pra mim foi o melhor jogador em campo é eu vou estar até dando a nota pra ele aí vou dar a nota de alguns de todos os jogadores aqui da partida mas é Matheus Pereira pra mim foi o melhor em campo e vou falar do pior também já é mas vamos começar lá com o Fábio né é que pra mim o Fábio ele foi pra mim nota 5 poderia ter evitado algum ou outro gol ali apesar dos 3 gols tem defesas dificílimas ali mas acredito que ele poderia ter sido melhor em campo as não saída deles ali né de bolas lançadas ali é na área do Cruzeiro pra mim ele poderia ter saído e evitado ali certos momentos principalmente eu acho que um gol ali ele poderia ter saído ali é os zagueiros pra mim também foi muito mal pra mim eu acho que o pior em campo foi o Léo né pra mim a nota pra ele ali é 4 o Cacá também junto ali não foi bem mas nota 4,5 os laterais né teve uma irregularidade um pouco mais baixa nesse jogo do que contra o Vitória mas o Matheus Pereira pra mim foi o melhor em campo igual eu falei pra vocês pra mim pra ele nota ali é 7 na ação o Rafael também tentou alguns momentos mas não conseguiu chegar com chances claras também lá na frente um jogador que ainda tem que ser bastante trabalhado mas eu coloco a nota dele 6 na ação aí a dupla de volante ali que foi o Jadson e o Jean pra mim não foram bens também achei que ele poderia ter entrado ali com o Jadson Felipe Machado mas acabou colocando o Felipe Machado no segundo tempo ali com isso a dupla de volantes ali o Jadson pra mim foi nota 6 Jean também nota 6 poderiam sim ter tido uma marcação melhor né contra o time do CSA e lá na frente na ação com Arthur Maurício e Ayrton esses poderiam ter sido os caras pra ter resolvido a partida pra ter feito gols apesar que o time não criou tantas oportunidades de gol os chutes praticamente foram longe do gol ali então nesse jogo o Cruzeiro teve 14 chutes né então 14 finalizações ali que nenhumas dela praticamente foi ao gol ali o Arthur eu dou nota 5 e meio o Maurício nota 6 o Ayrton aí também dou nota 6 poderiam ter dado mais acrescentado mais para o jogo ali né em si principalmente o Maurício que é um jogador que eu acredito que ele pode melhorar muito o seu futebol principalmente no meio que o Cruzeiro sabe a gente sabe precisa desse jogador ali pra estar armando as jogadas levando ali a bola no atacante ali o Regis na ação eu vou dar nota 6 também poderia ter né buscado essa bola levado essa bola com mais perigo lá na frente no ataque essas são as notas dos jogadores na ação pra mim que poderiam ter sido melhor em campo o Cruzeiro aí agora fica com totalmente distante dos primeiros colocados que hoje o primeiro colocado tem 21 pontos a gente vai depender dos outros resultados ali mas dependendo o Cruzeiro pode até ficar entre os 4 ali que pode ter acesso pra série C na ação a realidade do Cruzeiro é outra na minha visão a gente sabe que o clube não vive num bom momento principalmente em campo e fora é o pior momento do Cruzeiro vai chegar aí a 100 anos e o Cruzeiro tá no seu pior momento da história do clube e acredito eu que o Ney Franco a saída do técnico Anderson Moreira e a entrada do Ney Franco acho que não vai mudar muito apesar que o Ney Franco deu um certo iludiu um pouco a nós torcedores no primeiro jogo contra o Vitória que ganhou de 1x0 demonstrou totalmente um time diferente e já nesse jogo totalmente um time que parece que nem treinou a semana o técnico teve uma semana pra treinar o time e não conseguiu fazer nada de indiferente em campo então a gente não sabe se os caras estão treinando se é o técnico se é os jogadores a gente não sabe mas que o time foi mal pra caralho nesse jogo foi então não vai ser fácil o técnico Ney Franco formar um time pra estar competindo na Série B até porque pra mim eu vou falar de um jogador aqui que hoje pra mim acho que ele não tá merecendo ser titular também que é o Léo na ação acho que ele tá insistindo nesse jogador não é o primeiro jogo que ele falha bastante lógico a falha não vem só do Léo vem de outros jogadores lá na frente também mas eu acho que ele poderia em alguns momentos ter tirado evitado até o gol ali do time adversário que era o time do CSA lá na frente a gente tá precisando do atacante o Thiago pelo jeito não vai conseguir suplir as saídas às vezes do Marcelo Moreno apesar que o Marcelo Moreno também não vem bem o Cruzeiro lá na frente tá muito complicado também de buscar criar oportunidades claras de gol quando cria são chutes totalmente pra fora então acho que acredito que o técnico tá precisando treinar o básico com esses jogadores e não só dar condição física para os jogadores e sim treinar o básico é chutes marcação que nesse jogo não vinha uma marcação do Cruzeiro principalmente dos volantes os jogadores foram muito mal então é só um deixo aí pra vocês tá comentando num vídeo aí sobre a opinião de vocês aí desse jogo das notícias aí do giro de notícias aí mas aqui o canal sempre trazendo aqui vídeos aí atualizados aí do nosso Cruzeiro Cabuloso então pra quem gostou do vídeo já vai deixando um like aí no vídeo e pra quem não é inscrito se inscreva no canal e deixe o apoio aí o canal Unidos pelo Cruzeiro na Ação E aí